Olá, se você quer saber se é possível ter depressão sem ter tristeza, fica até o final desse vídeo que irei falar sobre isso hoje. Olá, meu nome é Dr. William Rezende do Carmo, sou médico neurologista, fundador da clínica Regenerati. No meu canal eu falo sobre dor, sono, Parkinson, emoções. E toda semana temos o Neuronews, no qual eu trago as últimas novidades do mundo da neurologia para você. Se você quiser receber a notificação de novos vídeos, se inscreva em nosso canal e clique no sininho, que você não vai perder nada legal, tá? O que é um problema grande das pessoas? É que as pessoas sempre têm a ideia fixa de que para se ter o diagnóstico de depressão, a pessoa necessariamente tem que estar triste, abatida, chorando, aos frangalhos, largada no canto. E isso é uma ideia muito limitada, porque a tristeza, ela sim pode ser da depressão, mas não é necessário, sequer é necessário a pessoa estar triste para ter um humor deprimido, tá? E isso é um erro muito grande. As pessoas têm um preconceito muito grande com depressão. Todo mundo acha que está relacionado com fraqueza, ou pessoa que não aguentou, ou com algum tipo de fraqueza de personalidade, falta de Deus, ou que a pessoa não está para isso, ou que a pessoa jogou a toalha, deixou o pé até cair, e não entender isso como uma doença. Uma doença, uma química cerebral, e que nem sequer precisa ter tristeza. Então, se a pessoa não precisa ter tristeza para poder ter o diagnóstico de depressão, o que é que ela precisa ter para ter o diagnóstico de depressão? A tristeza para entrar na depressão, normalmente ela está presente sim, mas 10 a 30% dos casos. Ela nem é o principal elemento para que se tenha a depressão. O principal elemento para uma pessoa ter a depressão é a perda do prazer. A pessoa, e prazer num sentido amplo, num sentido amplo da palavra, não é só o prazer físico, mas engloba ele também. É a pessoa que perde o prazer em fazer uma boa refeição, em desfrutar a companhia de pessoas que a pessoa gosta, de se sentir acolhido, de fazer uma coisa na qual ela ria, se divirta, de fazer atividades e trabalho na qual ela se sente realizada, que ela se sente bem. É aquela coisa que a pessoa está vivendo uma vida que está executando as coisas só por executar. Ela levanta o dia e pensa, nossa, saco, mais um dia. Ela vai fazer as coisas porque tem que fazer. Ela vai para o trabalho porque tem que ganhar dinheiro para estar viva. Ela faz as coisas só por pura obrigação. Ela, até mesmo as coisas que ela tinha interesse, como por exemplo, ir jogar um futebol, ou ir no cinema, ou ir para a praia, nada mais isso causa aquele interesse, aquele prazer que a pessoa tinha antes. Para ela, tudo tanto faz. Tanto faz. É a verdadeira pessoa que tanto faz. Como se a pessoa, quando ela chega nisso, tudo tanto faz, isso sim é um sintoma claro e importante da depressão. E é comum a pessoa também querer ocultar esses sintomas e negar que ela esteja assim. Às vezes as pessoas perguntam, ah, como é que você está? Não, estou normal. Estou bem. Estou seguindo. Estou tocando para frente. E ela não está triste. Ela não precisa estar triste. Ela só não está tendo prazer. Porque o normal do ser humano é ter muito mais sintomas de alegria, de prazer e de bem-estar, e uma pequena parte de sintomas de tristeza, de mal-estar, de outras coisas. O ser humano normal tem mais de 70% das emoções dele, de emoções boas. E apenas é uma pequena fração de emoções neutras e outras de emoções negativas. E se a pessoa já está, vamos supor, 50% emoções boas, 50% emoções negativas, isso já é uma coisa alterada. E isso é extremamente comum a pessoa negar para si própria e para outras pessoas, tá? E pode ser que a depressão se manifeste também em sintomas cognitivos, cognitivos, que não tem nada a ver com a tristeza. A pessoa tem problemas de memória, ela fica esquecida, ela fica desatenta, ela fica com muito maior dificuldade para parar e concentrar. Se tem que parar e ler um texto seguido, ler todo o texto, ela tem uma dificuldade muito grande. Se ela tem que executar X tarefas, ela tem a X, Y, Z, T tarefa. Aí ela fez a X, quando vai para a Y, ela lembra que tem que fazer alguma coisa na tarefa Z, aí ela perde o foco, não termina nada. E ela tem dificuldade executiva, e isso também pode ser sintoma da depressão. E nesse caso cognitivo, no meu caso, quando eu tive pela primeira vez o diagnóstico oficial de depressão, eu também estava assim, eu não aceitava que eu tinha depressão, porque eu não me via triste, eu não me via deprimido, eu estava trabalhando para caramba, eu estava, tipo assim, estava no primeiro ano da residência, era mais de 100 horas de trabalho por semana, que é a residência, só a residência é 60 horas, eu dava 3 plantões semanais, cada plantão é 12 horas, então mais 36, e mais o tempo de deslocamento para lá e para cá, que passava de 4, 5 horas, então era 101, 102 horas por semana de jornada de trabalho. E eu estava, assim, não lembrando de nada, eu estava sendo um péssimo residente, eu não conseguia prestar atenção nas coisas, eu não conseguia executar as coisas direito, eu escrevia pedidos com muitos erros, eu fazia muitas coisas erradas, eu preenchia os prontuários de maneira muito errada, e eram vários erros nesse sentido, e eu não sabia que isso era depressão. E eu não aceitava, quando me falaram pela primeira vez, também eu não aceitei que era depressão, porque eu não estava triste, eu não me via triste, eu me via querendo batalhar, eu tipo, eu vou dar conta, eu vou dar conta, eu vou dar conta, eu vou fazer tudo, e isso era um estado depressivo, que quando eu tomei o medicamento, eu melhorei pra caramba, a minha memória melhorou, a minha concentração melhorou, melhorou tudo. Você aí, que está me ouvindo, escreva nos comentários, o que você acha disso, o que você já teve de percepção de depressão, se você achava que depressão era só tristeza? Não, depressão é uma fração dela, é a tristeza. Existem vários tipos de depressão, depressão apática, a depressão melancólica, que é a com tristeza, tem a depressão irritativa, tem a depressão eufórica, tem a depressão bipolar, tem a depressão paranóide, tem depressão esquizóide, tem depressão com sintomas somáticos, e tem vários tipos de depressão, tem depressão com N elementos. Então, e dos sintomas, outros de depressão, pode ser sintomas no corpo, a pessoa não está triste, mas está tendo muitas dores, está tendo muita fadiga, não tem energia pra nada, a digestão dela está ruim, toda hora tem uma gastrite, toda hora tem uma digestão pesada, o intestino ou solta ou prende, o apetite sexual da pessoa muda muito, ela ou fica hipersexualizada, ou ela fica hipossexualizada, de não querer ter esse por sexo, por nada, ela ou fica querendo comer demais, come muito, ou ela perde o apetite de tudo, não quer comer mais nada, isso tudo são sintomas do corpo, é o corpo falando também, que não está normal, e pode ter sintomas sociais, a pessoa, ela fica mais isolada, ela evita eventos, ela evita interações, ela quando vai em eventos e situações, ela normalmente também não interage, ela fica mais irritadiça, e fica dando constante vontade de querer sumir, de viajar, de ter férias, de sair daquele local, daquela situação, onde que tudo acabasse, isso tudo também são sintomas da depressão, e nada disso, necessariamente a pessoa tem que estar triste, para isso ser depressão, e se você já teve desses sintomas, ou se você conhece alguém que tenha desses sintomas, manda o link para essa pessoa, manda o link do vídeo, que pode ser que isso ajude a pessoa a entender, que ela tem um problema, que tem tratamento, e que não é problema nenhum ter o problema, o problema é não fazer nada a respeito do problema, e veja aqui ao lado, pois eu preparei uma surpresa muito legal para vocês, tem também aqui testes para ver, se você está ou não está deprimido, e no meu canal temos outros vídeos relacionados ao tema, e dê aquele joia, dê aquele like, compartilhe, pois conhecimento quanto mais compartilhado, melhor para todos, abraço, até mais.